Salve, salve, Alginha aí de novo! E aí rapaziada, só de boa? Então, acabei de sair desse vício que é agora Tamino pra casa Mais um dia aí de trampo concluído com sucesso Ah, malandro E aí Azulona, revisão dada, tá meia suja Mas tá valendo Revisão dos 16 mil Agora ela tá inteirona de novo Então, tava pensando em fazer uma coisa diferente aí no canal Aí eu vi que tem muitos canais que tá fazendo isso aí que eu quero fazer As pessoas me fazem muitas perguntas, né? Tipo, no que que eu trabalho Ah, enfim, muitas perguntas aí Sobretudo na minha vida, né? Então eu queria fazer uma playlist agora sobre essas perguntas Aí nesse vídeo eu vou tá pedindo pra vocês deixarem Tudo que vocês têm dúvidas aí sobre mim, o canal e tudo aí Ó, ó Ih, 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 falando Na hora que você dá a mão ela vai, tio Eita porra Calma, filha, calma Calma Essa entradinha aqui tá perigosa, olha lá Cheio de brita no chão, ó Então assim, rapaziada, vou explicar melhor agora É que eu recebo muitas perguntas diariamente, tá ligado? Nos comentários Então eu vou fazer esse vídeo Só pra vocês comentarem aí embaixo aí As perguntas que vocês querem saber, beleza? Aí eu vou tá fazendo um vídeo só de resposta Tem muitos canais fazendo isso aí Então eu vou fazer também, né? Pra ficar legal Tirar a dúvida de vocês aí Então quem tiver alguma dúvida Pode lançar aí no comentário Vamos bombar esses comentários agora, beleza? Vou fazer um vídeo bem da hora Respondendo vocês aí Enfim, queria mandar um salve aí Pro meu parceiro ligeirinho Ih, hi Um grande abraço Esse cara é foda, mano Vou tá deixando o link dele aí Na descrição do vídeo Vocês acessem o canal dele lá O cara é muito gente boa Cheguei por acaso lá no canal dele Tava vendo uns vídeos de pop Aí eu fui e achei o canal dele E o cara é firmeza, mano Eu me inscrevi no canal dele Passou poucas horas Ele se inscreveu no meu também E tamo aí nessa amizade Que o Motovlog nos proporciona, né? Eita, tô até engasgando Que o melhor de montar o canal É isso aí, né? Que você Faz muitas amizades da hora, né, mano? Então um grande abraço Ligeirinho é nóis Ó o Silica Eita, pô Fez um linha entrar lá Pra acostar mesmo Ah, é fogo, mano Essas estradas tá perigosa Então um grande abraço Meu parceiro Quem sabe daqui um Um tempo A gente não aparece por aí Vitória, Espírito Santo Tô querendo cruzar o estado Esse ano Não decidi pra onde ainda Mas tem muitos lugares da hora Que eu quero ir Mas tô afim de fazer um rolê Mais fora e cruzar o estado Quem sabe eu não vou encontrar Com um ligeirinho Eita, malandro Então é isso aí, rapaziada Videozinho mais curto hoje Vou subir dois Vou colocar aí o do Divinópolis lá Em seguida Assistam lá que tá da hora O último rolê que a gente fez Vamos ver o que vai pegar Nesse final de semana Se a gente vai pra algum lugar Ou se vai ficar em casa Mesmo de bobeira Então deixa sua pergunta aí Se você tem alguma dúvida Já manda a pergunta aí E vamos comentar, rapaziada Eu gosto quando tem muito comentário Que eu É bom demais Pra responder a galera Beleza Então vocês deixem um comentário Que eu vou fazer um vídeo Só respondendo a pergunta de vocês E é claro Mandando aquele salve, né Outros que comentar aí Já vai receber um salve Então espero que vocês comentem Pra ficar da hora A azulona tá aí Inteirona agora E é isso Beijo do Mago Até o próximo vídeo É nóis E vamos chicotear Like nesse trem Ó, o retorno Tá ficando pronto, tio Ah, malandro Então vamos sentar Like aí agora, beleza? Pra ajudar o canal Vamos crescer em grande estilo E beijo do Mago Até o próximo vídeo É nóis